oi gente tudo bem com vocês? bem vindo ao meu canal hoje nós estamos aqui sítio deus é fiel para nós fazer mais uma receita vem comigo e segue na receita já estamos aqui com a água da coxinha da massa né vou colocar o óleo é só umas duas acho que dá uma colher uma colher e meia de óleo agora vou colocar o sal peraí que eu vou pegar uma colher o sal na água não vou colocar muito não é meia colher de sal aqui deve ter um litro de água uma pitadinha de tempero para dar uma cozinha na massa agora tem que esperar ferver bota aí para ferver aqui nós temos o recheio da coxinha e nós vamos fazer também bolinha de queijo a água já está fervendo agora vou desligar para a gente acrescentar a farinha de trigo o tempo de lavar a louça vamos lavar a louça aqui e fazer as duas coisas ao mesmo tempo lavar a louça e fazer a massa vai acrescentar a farinha acho que assim mas acho que o fogo tem que estar ligado peraí o negócio de ferramenta é mais um pouco mexe e mais um pouquinho peraí vai ficar assim uma massa bem pesada você vai mexendo aqui para cozinhar a massa teoricamente agora a gente vai esperar esfriar para depois modelar as nossas coxinhas vamos modelar a massa da coxinha gente hoje nós vamos usar essa fábrica de coxinha aqui eu comprei na loja de utilidades domésticas ela faz oito coxinhas de uma vez só viu já foi naquela época a gente ficava enrolando coxinha aqui na mão vamos testar ela aqui com vocês hoje testar não eu já usei ela uma vez já ó a bolinha gota ali dentro a massa ficou super lisa o tamanho da bolinha vamos descobrir já já se está passando ou se está mais ou menos ó viu faz a bolinha aqui bota aqui dentro é ou é e não é agora a gente já preencheu aqui já estou colocando aqui os enquecheios agora a gente vai fazer a parte de fechamento gente e aí a a a a a a a Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Tem gente que só fez parte Da sua vida numa fase Mas não pode ir pra próxima Com você Você tá entendendo? Não dá pra ir Por quê? Porque ela é ruim? Não! É porque ela não vai conseguir É porque ela não vai conseguir navegar no seu nível E aí